Você se considera uma pessoa honesta? Como que você reagiria se você visse uma mesa no meio da rua cheia de produtos à venda, porém, sem nenhum vendedor por perto? Você pagaria pelo produto ou você pegaria e sairia correndo? Bom, já deixa nos comentários o que você faria e se você é honesto, já deixa aquele like e bora pro vídeo! Música Música O que é que fala? Você vai na caixinha? Na Inglaterra, na Nova Zelândia, na cidade, no comércio não tem ninguém, no Japão, tem ninguém, é tudo assim, Você vem, você compra, você bota o dinheiro ali, entendeu? E vai embora, a gente não rouba, a gente não faz nada! Música Música A mulher parou, começando a comentar e desistiu. Música 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 Olha, mãe, que legal isso, olha aqui a plaquinha, a pessoa está vendendo, a pessoa deixou a conversa, pô, que legal, aqui é um teste, estou passando o teste do fantástico, me dá um dois então, me dá dois reais, é o teste do fantástico, eu não sei, eu manda aí, mãe, vem, vamos, Cadu, Cadu, vem logo, a gente está todo no celular, eu quero dar uma paradinha, hein? Amorzinho, olha que legal, você compra e põe aí, igual quiseram lá na... Aham, eu sei que eles vão comprar, tem um monte de gente pegando. É, não pode. Ah, os dois, eu meto os dois. Todos os meus dois ali no Zé, Lu. É muito legal. Dá de 3 por 5. Só tem os de 5 aí, então. Esse daí não teve 20. Toma, peraí, deixa eu ver. Eu acho que tinha uma, gente. Mas eu tive dois, se eu tiver dois aí. Vai cair tudo. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Serena, eu vou pegar o bebê. Então vamos. Não, não. O que é isso, mano? Tem uma mesa com... não tem vendedor? Não, acho que não. E vocês vão pagar? Por que vocês não pegam e saem fora? Ah, porque tá vendendo, né? Tipo, tem que dar o trampo dele, assim. Ah, mano, eu pegaria até a caixa, Spah, hein? Nossa, nem pagaria, hein? Deixa eu falar pra vocês. Na verdade, isso aqui, pode pegar de graça. É um experimento social que eu tô fazendo com o meu amigo pro nosso canal. Ah, pode pegar mesmo? E o intuito foi ver exatamente se vocês têm esse pensamento, se a galera tem esse pensamento. E, pô, parabéns pelo pensamento de vocês e pela atitude também. Eu queria saber o que vocês acharam quando vocês viram a mesinha ali. se achou estranho, se achou que era uma brincadeira de alguém. O que vocês acharam? O que que era? Assim, na primeira vez que eu vi, eu já achei que tinha alguém, assim, vendendo. Mas a gente já tinha visto também algumas vezes, assim, também, das pessoas, assim. Estava até explicando pra elas sobre honestidade, assim. Ah, você falou pra elas? Que bacana. Uma coisa bem bacana, isso aí que a gente tinha visto em escolas também, algumas coisas assim. Então, o que a gente falou? Honestidade vem de berço, não adianta. Então, se você não tem educação em casa... Verdade, é um bom exemplo pras suas filhas, né, que vocês eram aí. É. Aí ela foi ver, foi ver o valor, né, pra poder ver quantos que dava pra gente pegar e quantos que a gente tinha na cadeira, né. Vocês compraram mentos? Foi duas mentos que vocês compraram? Três por cinco. Ah, três por cinco? Poxa, bacana. Obrigado. Obrigado, hein. Foi um prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.